Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para as previsões da semana. Eu tenho três grupos, o primeiro vai ser o livro, o segundo a cegonha e o terceiro os lírios. Se você escolheu o livro, essa vai ser uma semana que vai exigir de você um pouco mais de seriedade em alguns assuntos, então tirar algumas coisas do papel, realmente começar a realizar. Eu sinto que terão algumas situações que você vai ter que realmente se arrumar para ir, sabe? Então, não é genérico o que eu estou falando. Você sabe quando a gente tem que ir num cartório, a gente tem que ir num lugar que tem um dress code, exatamente? Então, existe uma situação que, de repente, você vai precisar se preparar, se arrumar para ir. Pode até ser dentro de casa também, né? Algumas pessoas trabalham em casa e pode ter uma coisa mais formal, mas tem que ter esse caráter do me preparar para ir, para estar de uma forma mais séria. E, de modo geral, também tem esse aspecto do levar algumas coisas adiante, tirar do papel, as questões burocráticas que vão ser necessárias também, mas eu sinto que, para a maioria, vai ser mais uma finalização burocrática do que exatamente um início, tá? Então, algo que se consegue até relativamente rápido. o que mais? Olha só a justiça. Então, realmente, né? Uma questão, assim, que precisa ter essa ideia de tirar do papel não só um plano que você tenha, né? Ah, eu tenho um plano de carreira, eu tenho um plano de patrimônio pessoal, eu quero investir em imóveis. Então, não só tirar do papel os seus planos, como também aquela ideia de tentar ser imparcial, até mesmo com as suas coisas. E, em algumas situações, talvez você tenha que pensar assim, isso aqui não é para eu economizar. Economia é uma coisa diferente do que investir em mim. Então, é claro que cada um tem uma experiência diferente, uma vida diferente, né? Mas, é uma semana que vai testar, assim, a sua capacidade de olhar para o futuro mesmo, de se preparar, tá? Inclusive, para quem gosta dos animais de poder, tá vindo na minha mente muito forte a energia da mariposa. Então, o que tem a ver com, né, um fim, um renascimento? Tem a ver com, assim, aquela ideia do mestre do disfarce. Então, é uma semana, como eu vejo essa coisa, ah, eu tenho que me vestir para fazer tal coisa. Então, tem muita gente que fala, você tem que imitar, você tem que ir fazendo, mesmo que não seja ainda o ponto ideal, você tem que ir fazendo, né? Então, já vai testando, você mesmo que você não esteja pronto para uma situação ainda, já haja como se estivesse, é o que eu sinto aqui. E tem que ser imparcial também, especialmente com não ter dó, assim, se você trabalha, por exemplo, com, ah, eu trabalho com vendas e eu preciso de embalagens, então, você vai ter que realmente investir nas embalagens. Não é uma coisa aqui para você, é, supérflua. Então, não pode ter um peso no coração, lógico que dentro do que você consegue arcar, né? A gente tem um 10 de copas, então, também é uma situação que, para alguns, eu não sinto que isso aqui é para todos, tá? É para um pequeno número de pessoas aqui, pode ter uma questão importante num tema de casamento. Então, se você é já uma pessoa casada, você pode, essa parte do casamento, ela pode te exigir um detalhe maior. Se você não é uma pessoa casada, você pode ter esse tema forte na sua vida e até mesmo, de repente, ter que viver uma proposta, ter que pensar esse assunto de uma forma mais séria. E eu sinto que tem alguém que pode ter saudade de você, que está com saudade de uma pessoa do passado, que tem saudade de você. E agora, o que a gente pode falar? O que mais que a gente vê? A energia do imperador. Aqui é uma figurina de ramos, árvores e tudo mais. Então, para quem gosta de ir na linha da astrologia indiana também, a astrologia védica, isso aqui pode representar o nakshatra de mula, mas no lado, na via mais positiva, assim, mais estabilizada dele, que é a ideia daquilo que cria raízes, portanto, é muito forte, é muito difícil de destruir. E não o lado, de repente, mais autodestrutivo, né? Então, a parte boa de mula, que é assim, olha, isso aqui está sendo definido, mas com uma verdade mesmo, tá? Uma análise emocional, mas uma análise também imparcial da vida, do que pode ser feito a respeito, construído e tudo mais. Então, realmente existem algumas coisas que saem apenas do pessoal, não é uma semana só focada em você, é uma semana que vai exigir um contato mesmo com outras pessoas, em que existe a necessidade de um contrato também, tá? Então, você pode, desde, ah, planejar a compra de algum imóvel, realizar essa compra ou só organizar, né? Organizar coisas que têm a ver com a casa, com a propriedade. O mundo. Uma outra coisa também, que por conta, e realmente, olha, para um grupo pequeno de pessoas, pode até ser assim, olha, eu vou começar um relacionamento, em breve eu vou fazer uma viagem com a pessoa. Ou através de uma viagem, eu também trabalho muito a ideia de um relacionamento na minha vida. Tá? Então, em breve pode aparecer uma pequena viagem para você fazer, mesmo que seja assim, eu sei que para cada pessoa vai caber de uma maneira diferente, né? Vai fazer sentido de uma maneira diferente, mas mesmo que, ah, eu não vou viajar para um lugar super distante. Às vezes é uma mini viagem, um passeio mesmo mais distante. Mas tem ali uma viagem por perto para você. E a gente tem a energia da força também, que é uma carta que me lembra que é importante que vocês continuem trabalhando bastante essa semana. então, que o serviço, o trabalho, aquilo que você precisa realmente realizar esteja em primeiro lugar. Então, mesmo que você tenha, assim, uma semana cheia de coisas para lidar, analisar, fazer, às vezes tratar com uma outra pessoa e tudo mais, coisas que você quer decidir, mas que você vai ter que esperar também a opinião ou uma outra pessoa que contribuir com essa decisão, né? Então, é isso. Mesmo que você tenha uma semana mais cheia de coisas, o foco mesmo é o seu trabalho diário, né? Para que isso aqui não saia, para que você não saia dos eixos. Mas é uma semana muito importante, eu diria, assim, a sensação que eu tenho é que é uma semana importante com decisões importantes e realmente de fazer acontecer. Acho que a frase que fecha na minha cabeça é fazer acontecer. Então, eu desejo uma ótima semana e até mais. Se você escolheu a carta da cegonha, as cegonhas, bom, aqui é claro que eu vejo mudanças chegando até você. E pode ser, assim, do tipo, ah, eu tinha um filho ou, às vezes, um cachorro, um gato ou alguém que depende de mim bastante. Só que, finalmente, eu vou achar uma maneira de deixar a pessoa ou o bichinho, enfim, que depende de mim em boas mãos para ser cuidado. Ou então, eu vou... Algumas pessoas vão se tornar mais independentes e não vai ser mais necessário que a minha presença esteja com tanta frequência assim, né? Então, por isso, por esse novo cenário, esse novo ajuste, você vai ganhar um pouco mais de liberdade. Nem que seja durante alguns diazinhos. Você vai, de repente, conseguir focar em alguma coisa que você gosta mais. De repente, é uma pesquisa que você gosta mais. eu estou vendo uma câmera. Então, para muitos de vocês, pode ter a ver com essa questão de filme, de fotografia, que seja importante essa atitude para você durante a semana. Também, alguns de vocês podem acabar precisando visitar museus, visitar algumas pesquisas, né? Realmente, e museus que são vinculados também à biologia genética. Então, pode ter aqui a necessidade de ter esse deslocamento e ver muito o que algumas outras pessoas estão fazendo. Então, não que quem fica aqui, porque você meio que vai sair, você vai estar em um outro lugar. pode ser fisicamente, mas pode ser assim, o seu tempo, a sua atenção, vai estar em uma coisa bem diferente. E não é que quem fica te auxiliando não está crescendo, né? As pessoas buscam coisas diferentes. Então, não tem que se preocupar com isso. Mas é um... Eu diria que é um momento de emancipação. A gente tem aqui, ó, uns seis de ouros. Então, até para alguns de vocês, pode rolar mesmo uma certa discussão entre você e algum membro da família que considera, assim, que você estava mais acostumado ou acostumada a estar mais presente ou auxiliar mais a entregar alguma coisa um pouco mais. E aí que algumas pessoas vão sentir uma falta daquilo que você estava entregando antes, de quem você era antes. Então, existe... Eu não sinto que você vai... Que você vai ficar em dúvida, que você vai pestanejar, né? Mas você, com certeza, vai ter aqui os seis de ouros. É assim, olha, invertida, né? Não, eu não acho que... Isso aqui não é minha culpa. Eu não vou ficar com peso na consciência, tá? Tchau, que eu preciso seguir o meu caminho. Eu também sinto uma... Um vínculo muito forte com algumas faixas de idade mais em torno de 60, 70 anos. Então, eu acabei de ver algumas fotos, assim, nesse sentido. E pode ser que você tenha um foco, de repente... Isso aqui é tão específico, então eu sei que vai ser para poucas... Para pouca gente, mas você pode acabar fotografando muitas pessoas com mais de 60 anos durante essa semana, tendo... Vivendo esse universo da imagem, né? Então, quando eu vejo foto, imagem, é sobre isso, analisar muito a imagem das pessoas. E aqui, de alguma forma, o seu foco, ele vai estar em pessoas que têm mais de 60 por aí. A gente tem também um cavaleiro de copas. Então, uma outra coisa que acontece é uma oportunidade amorosa. Eu sempre vejo durante a semana, porque todo mundo... A maioria gosta de saber mesmo sobre esse âmbito amoroso. E eu vi que nas últimas leituras a coisa ficou mais movimentada, né? As possibilidades... Nenhum grupo estava muito assim, olha, esquece o amor, não vai acontecer. Está tendo um movimento legal nos últimos tempos. E essa semana, você vai ter também uma oportunidade com um cavaleiro de copas. Você pode receber um convite mesmo para fazer alguma coisa. Agora, para alguns de vocês, pode ser um convite de uma pessoa que você já conhece há muito tempo. E você vai ter que ver, assim, o tamanho do esforço. Então, de repente, tem até duas pessoas que você já conhece, né? Uma pessoa vem mesmo para somar e a outra pessoa vem para atrapalhar. Mas, de qualquer forma, claro que não vai encaixar para todo mundo, mas a ideia, a proposta, a possibilidade do amor, ela aparece aqui. A gente tem também a energia do sol. Então, como eu já falei antes, essa carta, ela traz uma conexão com a família, a herança mais materna, né? Então, a parte da mãe, toda a ancestralidade da mãe vai ser bem presente na sua semana. Seja de um evento importante que você precise, né? Vai ter um aniversário da irmã da minha mãe, tá? Desde isso, até, de repente, algumas conversas importantes, buscar uma certa intuição com relação... Ah, você tem uma questão importante, você tira uma dúvida com a família da sua mãe. Tá? Então, é como se essa parte ancestral feminina na sua vida, durante essa semana, ela vai te guiar bastante, vai dizer assim, olha, venha por aqui que é melhor. A gente tem o louco e nesse tarô agora me veio como se fosse uma grande abertura de caminhos. Para muitos de vocês vão ter a oportunidade de zerar mesmo algumas coisas. Então, se é assim, ah, eu quero... Tá bom, zerar porque eu não quero guardar mágoa nenhuma, não quero pensar nada de ruim sobre o que já aconteceu. Então, eu me zerei, assim, energeticamente tô do zero, tô super já pronto, pronta pra viver algo forte, construído e do zero. Então, você vê que tem aqui um alongamento na foto, também é uma carta que tem um formato de coração. Então, meio que me diz assim, uma pessoa que está ficando pronta pro amor. Então, desde você, de repente, é que precisava se trabalhar um pouco internamente pra ficar pronta ou pronta pro amor e também de atrair uma pessoa que está mais pronta pro amor. Não sabemos se você vai desejar essa pessoa, mas a atração, a proximidade, ela vai acontecer. a gente tem também a temperança. Isso aqui é um pouco de dúvida e normal porque o que eu sinto é você crescendo, de alguma forma você está almejando, visualizando novos horizontes, daí você tem alguns comportamentos que você não vai poder se engajar muito mais durante essa semana. tem uma proposta aqui que pra maioria vai ser no campo amoroso e você pode ficar meio que na dúvida e aí, como eu continuo nessa energia antiga, eu aproveito como eu embarco nessa oportunidade do zero que eu vou ter, então, como essa carta ela é a temperança, ela diz assim, pra você não seguir o futuro sem esquecer a bagagem de experiência do passado. Ela diz pra você usar realmente um caminho do meio, do equilíbrio, da parcimônia. Então, você não precisa abrir mão de tudo completamente agora, tá? Nem, é isso, nem mergulhar completamente nessa primeira semana em algum assunto. Por enquanto, é assim, vai verificando, vai vendo o que funciona, o que não funciona, tá? Mas, vem algo importante até no campo mesmo, profissional ou pra outras pessoas num campo que é e não é profissional, que é a parte dos estudos e aquilo que você se compromete a estudar. Nem sempre tem a ver com carreira. Mas é isso, eu espero que seja uma ótima semana e até mais. Se você escolheu os lírios, bom, essa carta aqui é a minha carta pra falar da experiência física, tá? Da troca física no sentido completo da palavra. Então, é claro, se você, a gente sempre tem, quando a pessoa tem um estilo, tem gente que realmente não, eu preciso dessa experiência física muito forte na minha vida. Não, eu não preciso tanto. Então, se você é uma pessoa que já tem, assim, a sua vida sexual, por exemplo, é muito movimentada, então, essa semana pode ficar ainda mais movimentada. Se essa parte da sua vida é um pouco mais travada, pode ficar, então, ter um certo movimento, tá? Mas, assim, é uma carta que ela fala muito da fertilidade também, então, daquela coisa que traz uma certa paixão, uma energia de viver, tá? Então, mesmo que você, ah, Thais, não me interesse por esse aspecto da vida, eu não quero saber de amor, não quero saber de interação física, essa carta, ela simplesmente diz que você vai ter uma semana de muita fertilidade, de muita criatividade, as ideias vão surgindo na sua cabeça e o prazer de viver também estará mais forte. E eu sei que tem muitas pessoas que não tem muito flutuações hormonais ou não tem algumas questões mais psicológicas e muitas vezes a gente não entende quando alguém tem uma flutuação, quando alguém entra em depressão, nem sempre as pessoas entendem, né? E, então, de qualquer forma, eu sinto que os lírios, eles são um caminho aberto até pra você se sentir bem emocionalmente, isso é o que é bom, né? Olha o sol! E, olha, eu acho que essa semana ela tá bem legal pra todo mundo, né? Tá saindo, assim, realmente muito, uma coisa muito boa, uma energia muito boa em todos os grupos. Aqui, pode indicar, simplesmente, que você vai encontrar uma pessoa como se fosse, agora, escute com aspas, como se fosse uma alma gêmea, o que eu quero dizer com isso? Que é uma pessoa que tem muitas afinidades, que pode correr junto com você? Pode ser, sim, no campo da amizade, ou uma pessoa que seja, assim, ah, eu trabalho com isso, a pessoa também, né? Que seja um par no trabalho, mas vem uma troca de igual pra igual, muito importante, porque, às vezes, a gente tá conhecendo uma pessoa, independente se a pessoa é chefe mesmo, se é a nossa chefe ou não, às vezes, a pessoa, ela responde pra gente, mas a relação, ela fica truncada. E aqui, o que eu sinto é que você vai achar ou vai intensificar com alguém que você já tem esse tipo de relação, uma troca muito boa, uma troca, assim, que você fique mais à vontade, que seja natural, né? É uma pessoa muito parecida com você e que é uma pessoa que chega na sua vida e te alegra bastante. Então, claro, pode ser uma amizade, né? Em qualquer área isso daqui pode se aplicar. A gente tem uma rainha de espadas. O que pode acontecer também é que alguma pessoa de fora tente atrapalhar um pouco a sua felicidade momentânea, tá? Então, de repente, é alguma interferência mesmo ou você tá muito feliz e aparece uma pessoa no meio do caminho desavisada e tira a sua paz ou tira do seu caminho aquilo que tava te trazendo paz, mas é uma ameaça, não significa que vai funcionar, tá? Então, de qualquer forma, olha, num sentido super mais leve, é uma pessoa tentando colocar ordem, tá? Então, sabe o que veio na minha cabeça? sabe quando a gente tem às vezes um namorinho de adolescência e aí você tá numa escola e conversando e atrapalhando uma aula, aí vem um professor e fala, não, não pode falar na minha aula, isso aqui não, tá? Então, de um lado tem uma reciprocidade muito gostosa e de outro, de repente, pode ter uma, entre aspas, um policial, uma policial regulando um pouco a sua felicidade, tá? As coisas que realmente te dão prazer durante essa semana. Olha, isso aqui é uma energia também, outra energia que fala sobre os dates, né? Os encontros, então, os lírios também, aqui, os enamorados também falam a respeito, é uma escolha também, no sentido mais pro lado amoroso, então, se você não, se você não se interessa pelo campo amoroso, isso aqui pode ser uma escolha de carreira ou de trabalho. E existem coisas importantes acontecendo na sua vida, no plano, no âmbito da moda, tá? Então, de repente, você vai comprar alguma coisa e algo acontece, você conhece uma pessoa importante, tá? Ou você vai trabalhar de alguma forma com isso, com aquilo que que é da moda, né? Que faz parte de uma construção de estilo, mas tem um pouco disso, né? E tem essa abertura aqui. Então, me lembra muito a ideia de uma, de algo que se faz através do trabalho, tá? Então, de repente, ah, você trabalha com uma marca de roupas e aí, né, vai ter uma confraternização dessa marca, etc. Tem algo que vem aqui que é relacional. Pra quem trabalha muito com as energias dos nakshatras, isso aqui é energia de vixaca muito forte, tá? Então, tem alguns caminhos assim. Aqui, a ideia de, nossa, eu vou conhecer a pessoa certa na hora certa. Ou quando a gente quer muito, ah, eu sempre quis conhecer aquela pessoa que é referência naquilo, naquilo, naquilo. E aí, finalmente, a gente tem a oportunidade de realizar isso. O eremita. Então, você vai ter bastante tempo pra pensar num assunto importante aqui, tá? Então, tem algo que você precisa refletir, pensar. Pode até ser num lugar que você goste. Então, ah, eu adoro pensar no parque enquanto eu ando. Ah, eu adoro pensar enquanto eu tô dirigindo. Tem um certo deslocamento seu, um pensamento bem profundo sobre o que você espera da vida e tudo mais. Tudo isso aqui pode acabar contribuindo pra você tomar uma boa decisão, tá? Sobre uma questão importante, uma dúvida importante que você vai ter, que você precisa analisar um pouco mais. Uma outra impressão que eu tenho, sabe quando a gente assiste a vida? Então, você tá vendo um filme da sua vida, algo que você não via há muito tempo começa a rebobinar na sua cabeça, tá? Então, e uma memória toda que começa a voltar. Então, o Eremita, né, o 9, é uma carta que fala de uma alta inteligência, né, também tem esse, nesse tarô aqui, vem um pouco desse olhar pra, pra aquilo que, pra aquilo que, que traz um certo gatilho na, na memória e tudo mais. E a gente tem a roda da fortuna. Então, essa é a semana que não vai dar muito pra ter o controle das coisas, vai ser realmente uma decisão, vamos supor, ah, uma decisão por dia, né, é, não, não atropelando as coisas, porque a roda da fortuna, ela leva, se a gente põe o código errado nela, entre aspas, se a gente começa a tentar forçar a vida pra um lado que não é, não é o lado que deve ir, as coisas começam a dar errado, muito, né, então, a dica dessa semana é deixar as coisas acontecerem naturalmente, sem grandes preocupações, lógico, você vai pensar o que tem que pensar, mas, é, tendo uma certa calma, uma certa, tendo uma paciência, uma calma, enfim, eu não vejo sofrimento, tem uma pessoa difícil aqui, que talvez você tenha que lidar, que eu falei, que é aquela pessoa que corta, que pune, e, às vezes com razão, às vezes não, às vezes só porque, ah, eu não vivo isso, então a pessoa também não vai viver, né, mas, de qualquer forma, você vai ter a sensação de sorte em algum dia dessa semana, como se você fosse uma pessoa de grande sorte, então, eu desejo uma ótima semana pra vocês, um grande beijo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL